O porquê da PEN é mais pelo fato da PEN ser enorme, acho que ela não é uma das maiores da América Latina, então acho que eu... Ah, não consegui prestar atenção no biguzeiro aqui, peço até desculpa, velho, o que foi isso aqui, velho? O porquê da PEN é mais pelo fato da PEN ser enorme, acho que ela não é uma das maiores da América Latina, então acho que... Três meses que são do ano de 2024, perde um pouquinho, velho. Jaime se naturaliza brasileiro e ganha libertadores pelo Vasco. Outras coisas acontecem, mas de menor importância. Por hora, é isso que posso falar. Previsão do CS. Três BRS avançam para Legends, dois para Playoffs, um line-up se desfaz, um jogador europeu se aposenta e Mônese fica fora dos Playoffs. Cara, eu tô com você aí, William... Não é possível que não coloca um Ramiz Rodrigues para entrar. Demorou muito para mexer. Eu tenho que ser muito, na moral, o Caipini é do signo de touro, certeza. Muito teimoso, muito teimoso. São Paulo, pô! São Paulo, Novo Horizontino! Perdão para o Novo Horizontino! Aí, burro, 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 burro. Caipini, nada contra você! Nada contra a sua pessoa! Deve ser uma pessoa muito legal! Mas assim, não dá! Burro, você! Não burro, só eu! Que venho aqui e fico gritando igual louco! Vou para casa, puto! Ainda tomei minha ex com outro cara aqui! Que isso, velho! Eu assisti pela sua live! Caramba, velho! O desabafo do torcedor, tá? Sempre pode melhorar, hein, torcedor! O torcedor brasileiro, ele é a mais, velho! Caralho, velho! Vamos pegar assim, cara! Munição de rifle, vocês pegaram? Onde, 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 onde? Embaixo, onde? Embaixo do corpo, embaixo do corpo! Ó, o bichinho tá me macetando aqui, gente! Me matou, o bebezinho! Ué! Alguém me salva? Caraca, morreu pro bebezinho! Morreu de novo! Me matou de novo! Alguém me salva! Cara, mata o bebezinho! Parece que foi tiro de shot mesmo que eu tomei! É! Perde disso! Bolsa de pele aqui, ó! Quem tá aqui comigo? Perde! Ô, Nemia, você trolou, hein! Puxa, eu te renasci duas vezes! Você me matou de shot mesmo, cara! E eu nem tô com o shot aqui na mão, cara! Onde será que tá o bagulho? Onde será que tá o bagulho, cara? Artefato, artefato! Que gode é essa? Pão de forma não tá saindo muito, hein! Vou diminuir pra 4.5! Chocopica é uma delícia! Só quem já tomou sabe! Oito tá barato! O cara, vende terno na loja, pô! E tá caro? Vende esse terno e compra falinha! Ou arrumbeques? Ah, tá caro! Faz parte da parada você conhecer o seu adversário, velho! Tem muito isso, né? O filme... Esse filme aí, que é o livro, que é a história, alguns estavam lá e do chat, Apocão, você via que os generais, eles viravam e eles colocavam pessoas pra contar como que era a personalidade do outro general, entendeu, Apocão? Tá! Então, você vai escolher os mapas comigo! Você respeitar o cara, entendi, ah tá! Você vai escolher, eu vou enfrentar você, o meu time vai enfrentar o seu! Aí, eu virava pra alguém que te conhece, quem te conhece? O Michel? O Michel! Só que o Michel é um agente que ele trabalha comigo, e ele está, ele sabe sobre você, Apocão, ele é um diplomata, mas ele sabe mais aí de nós dois, mas ele tá mais do meu lado. E aí, eu chegava pra ele e falava assim, Michel, me conta aí, como é a personalidade do Apocão? Ah, tá! E aí, ele vai falar, pô, o Apocão é um cara bacana, ele gosta de malhar, ele é um cara vaidoso. O Apocão, por exemplo, jamais deixaria de escolher um mapa que ele gosta, porque o adversário é bom. E dentro disso, Apocão, a estratégia era criada... Vai sendo feita. Entendeu? É, mano. Da hora, isso é present, velho, isso é present. A vida é assim, velho, a vida é assim. Quem não pensa assim hoje na competição, pare pra pensar o quão leiteiro você é. Porque o Mao Tse Tung, Napoleão, o sei lá quem, Alexandre o Grande, há um milhão de anos atrás, já pensava, só que você, em 2024, não pensa. Tem gente que prefere treinar, tem gente que prefere relaxar, tem gente que prefere fazer review, pra mim, acho que seria, sei lá, relaxar, conversar com o time, talvez review. Tá de brincadeira, né, cara? Tá de brincadeira? Pô, isso aí depende pra cada um, tem gente que prefere relaxar, tem gente que prefere descansar, tem gente que prefere fazer review. Eu prefiro descansar, prefiro fazer review e prefiro porra! Super Lua mandou cinco reais, ei, velhote, eu vou comer seu bolo. Chama o Samu, desde 97, a Coi toma no... Opa! E a Coi dá o equinho. É, entendeu, Lua? Saudades, viu, Lua? Tô indo pra São Paulo aí em breve, você vai ter que me engolir. O que que é isso, hein? Foi no dos 700 mil, né? A frase do... Nossa! A frase do Zagallo, velho. Crocs ainda existe? Mano, eu tô percebendo mais gente usando crocs do que nunca, velho. A Tati usa crocs, velho, que fica nos altos ali. É um dos maiores motivos das nossas brigas, velho. A grande crise do nosso relacionamento é essa, velho. Quando ela veste o crocs, eu falo... Hoje não vou te dar um beijinho. A só não é um time que eu não vejo passando... Mano, nem tem cinco brasileiros, cara. Vai se ferrar, cara. Eu não quero ficar trolando. Aí não sabe nem trolar, velho. Ah, Gal, você tá falando isso pra passar pano pra Fúria? Não. Eu estou falando isso pra falar, né? Pra passar a ideia pra vocês que do jeito que a Fúria se posicionou na escolha dos mapas que ela escolheu brigar, ela se colocou numa situação de tipo assim... Eu não vou lutar na lama. Eu vou lutar no ringue. Só que no ringue, os caras que enfrentaram ela naquele ringue eram bons. Então a Fúria não tá mal, rapaziada. A Fúria jogou duas partidas em que ela tentou priorizar o que é... Eu sou bom, eu sou o melhor Cid e o cara que me respeite. Não tem problema. Só que Napoleão perdeu a batalha de Waterloo, assim. É foda, Bocão. É foda, Bocão. Você assistiu esse filme? Filmaço. Opa! Aí! Aí! Vamos! Agora vai junto e filma essa porra agora! Ué! Olá! Que fita! Fave! Fave! É, rapaziada. Primeiro em quadril já, garantido. Ué! Bora! Entra, entra, entra! Entra na loja! Entra, 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 entra! Entra, entra, entra! É! Mulher bonita não paga, mas também não leva. Ué! Tá caro, não. Esse macarrão tá arrastado. 5 reais. Tchau! Tchau!